Agora com vocês, Levinha dos Teclados! A partir de agora, show ao vivo! Live ao vivo com Levinha dos Teclados! Mentira! E bandida pisadinha! É mentira! Grandes coisas! Vamos embora! É todo! É todo! Vamos quebrar essa cadeira, hein? Vamos quebrar essa cadeira, né? Não, meu Deus! É esse que tá falando, seu chato! Para! Para! Este corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver Tantos desejos Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar Se foi com isso que você Me conquistou Com esse corpo de Esse gosto de mulher Que nada existe em você E eu não amo Sou metade sem você Por amor, pra eu ver minha fã Este corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Bem gostoso de provar Se foi com isso que você Se foi com isso que você Me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher Se nada existe em você E eu não amo Sou metade sem você Por amor, meu bem, minha fã Por amor, meu bem, minha fã Por amor, meu bem, minha fã Amém Amém